Música Hoje conversamos com dois candidatos da Prefeitura de Uberlândia no Triângulo Mineiro. Eles tiveram dez minutos para responder as mesmas perguntas. O primeiro entrevistado é Arquimede Silone do PT. Acompanhe. Música Nós temos vários problemas na questão do transporte público em Uberlândia. Um dos principais problemas é a superlotação dos ônibus. Mas não é só isso. Por exemplo, nós temos alguns corredores de ônibus que são recentes relativamente em Uberlândia, que têm uma série de problemas que eu também gostaria de mencionar como usuário do sistema. Exemplo, as estações intermediárias, às vezes, elas são construídas em dois níveis. São duas pistas. Um lado da pista é mais elevado do que o outro. Então, quando chove, a água entra, causando desconforto aos usuários, que nem sempre têm lugar para sentar. O desconforto térmico, a falta de sanitários. Muitas vezes, essas estações são fechadas antes do término do horário da circulação dos ônibus. E as pessoas são obrigadas a desembarcar na rua. Isso acontece muito. Mas esses são problemas, digamos, que eu até consideraria secundários frente à questão da superlotação dos ônibus, do preço e do tempo de uso da passagem. E aqui estão não só a minha discussão, como as propostas. Na pandemia, enquanto ela durar, nosso governo vai criar regra de circulação de mais ônibus transportando menos pessoas. Porque o que a gente vê são ônibus lotados e as pessoas não guardando o distanciamento entre si. E, embora os motoristas se esforcem para que as pessoas usem máscara, você vê gente com a máscara na boca e não cobrindo o nariz. Quer dizer, os ônibus estão superlotados. Então, nosso governo vai exigir das empresas mais ônibus transportando menos pessoas. O que, obviamente, vai obrigar as empresas remanejar e mesmo adquirir novos veículos. Lógico que isso vai aumentar despesas. Mas, a prefeitura atual, recentemente, deu 25 milhões de reais para três empresas de transporte. Consequentemente, eles têm gordura que a gente vai procurar usar para viabilizar essa oferta de mais ônibus transportando menos pessoas para a segurança da população usuária do transporte coletivo. Os impactos são graves, complexos e muitos rebatimentos são, inclusive, eu considero, imprevisíveis. Não temos... Nosso país foi um dos piores países do mundo no combate à pandemia. Tanto que ela está durando muito mais aqui, os meses, porque ela está se estendendo, sem que a queda do contágio seja altamente significativa, mostram que o combate vem sendo muito mal feito. Eu costumo dizer que Uberlândia, sendo uma cidade que ostenta o vergonhoso recorde de segunda cidade com o maior número de mortos do Estado, a nossa taxa de mortalidade em Uberlândia é maior do que as taxas de mortalidade da Argentina e de Uruguai somados. A taxa de mortalidade em Uberlândia, nós passamos de 610 mortos ontem. Não tenho ainda os dados de hoje. Estamos gravando no dia 13 de outubro. Até ontem, tínhamos mais de 610 mortes. Como temos cerca de 600 mil habitantes, a cada mil habitantes de Uberlândia, um faleceu devido à Covid. Se você pegar um país como a Argentina, por exemplo, cuja população de 44 milhões de habitantes, lá eles tiveram 18 mil mortes, se você divide isso, se a gente coloca grupos humanos de 22 mil pessoas, em Uberlândia morreram 22 uberlandeses, na Argentina morreram 9 argentinos. No Uruguai, 4 milhões e 400 mil habitantes, 48 mortes. É um governo de direita, conservador, mas correto no seu princípio de preservar a vida da população. Então, há locais fora do Brasil e no Brasil que fizeram o combate à pandemia muito mais inteligente, como a minha cidade de Araraquara, que ostenta a menor taxa de mortalidade do nosso país, em que muita coisa lá foi feita de forma diferente. Testagem maciça, maior radiografia dos pontos de contágio, ou seja, lá se conseguiu quebrar o contágio. Mas o primeiro, você me perguntou sobre os impactos da pandemia. O primeiro é o risco que nós ainda corremos em Uberlândia, pelos números que eu acabei de te colocar, de colapso no sistema de saúde. Por isso que a gente vem com um slogan muito forte, a vida em primeiro lugar. Nós temos que privilegiar a vida. A vida deve ser prioridade, não o lucro. Por isso eu vou mudar a gestão da pandemia, colocando, criando distanciamento social de verdade, como já citei com os ônibus, com rigorosa fiscalização da atividade comercial. Iremos conscientizar mais a população, porque faltou isso também, faltou informação para os riscos do vírus. A maioria das casas de Uberlândia jamais recebeu a visita de um agente comunitário de saúde que fosse lá para verificar se há doentes na casa, verificar como que foi feito o tratamento, orientar sobre as medidas de saneamento básico, de higienização, levar álcool gel. Os agentes comunitários de saúde não foram usados no Brasil. O programa de saúde da família foi pouco ou mal utilizado em Uberlândia. Então eu vou fazer uso intensivo dessas ferramentas que o Estado me dá e que o município me dá, com os grupos de saúde da família da Universidade Federal de Uberlândia, com os agentes comunitários da própria prefeitura, para reduzir o impacto da pandemia. Nós temos um projeto de desenvolvimento para a Uberlândia, baseado na economia solidária. Neste projeto, eu proponho três frentes de atuação. Atrair novos investimentos de grandes empreendimentos na área de tecnologia, agroindústria, educação e serviços. Mas a área para gerar empregos e renda será apoiar agricultores familiares. Eu quero criar um programa que passa por um vale alimentação, que permita aos trabalhadores da prefeitura comprar mais alimentos de qualidade, usando menos dinheiro, porque a gente vai adquirir a produção dos agricultores familiares. E, com isto, nós vamos enviar mais comida para as escolas, para as comunidades desassistidas, e fornecendo comida com acesso a baixos preços para pessoas de baixa renda. Assim, nós vamos gerar renda e trabalho. Concluindo, também vou apoiar a abertura e desenvolvimento de micros, pequenas e médias empresas, oferecendo conhecimentos técnicos, requalificando, retreinando pessoas para que eles tenham facilidade para obter crédito e tenham apoio jurídico para abrir pequenas empresas. Em especial, desenvolveremos programas de treinamento em artesanato, serviços e home office para jovens, mulheres e donas de casa. E a terceira e última área será discutir a Uberlândia do futuro. Queremos preparar a população frente aos impactos da revolução tecnológica no mercado, em nossas vidas, na educação e nos serviços públicos. Primeiro, eu quero me identificar. Eu tenho 67 anos de idade, sou professor há 47 anos de sala de aula, ainda não me aposentei, poderia ter me aposentado em 2005, fui reitor da UFO por oito anos, fui subsecretário no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação por mais quase quatro, ocupei outros cargos e tenho mais de 20 anos de administração pública, de experiência em administração pública, para colocar a serviço da cidade, que é o meu lugar no mundo. Dizem que o homem é feliz quando descobre qual é o seu lugar no mundo. E meu lugar no mundo é Uberlândia. O candidato Tiago Fernandes, do PSL, também participou da entrevista. A única ajuda que o governo deu às empresas foi às empresas de transporte coletivo urbano, que fazem um péssimo serviço para a população, prestam serviço com ônibus velhos, sucateados. Sou autor da CPI que investiga irregularidades no transporte público e já tivemos aqui depoimento de fiscal do transporte que diz que não tem coragem de deixar um filho dele entrar num transporte, num ônibus coletivo urbano na cidade de Uberlândia, porque sabe que tem condições e pode a qualquer momento acontecer um acidente fatal. Todos os usuários correm diariamente risco de vida. 80% dos ônibus, segundo o depoimento desse fiscal, estão sem freio, com todo tipo de problemas de manutenção, desde falta de breagem, volante com folga, extintor vencido, limpador de para-brisa amarrado com arame, com fita, enfim. É uma situação caótica e, mesmo assim, essas empresas, no ano passado, renovaram com a frota nessas condições. Renovaram a concessão por mais 10 anos e também receberam, através de uma ajuda e de uma célere proposta de acordo feita pela Procuradoria do Município em Belo Horizonte, é uma ajuda de 25 milhões de reais para que agora ela tenha uma ajuda e possa ter uma doação para que ela agora seja contemplada. Então, a população continua com peça no serviço. Os nossos empresários de pequena e microempresas em Uberlândia não tiveram nenhuma ajuda, nenhuma prorrogação de ISS. Uberlândia foi uma das poucas cidades do Brasil que não prorrogou o vencimento de impostos. Todos continuam exigíveis. Não houve, até agora, nenhuma isenção, nenhum incentivo, nenhum fomento aos pequenos, aos empresários de pequenas e microempresas, mas as empresas de ônibus receberam uma ajuda, uma doação de 25 milhões de reais. Então, são dois cenários também que estão caóticos. de transporte público que precisa ser repensado. Se no nosso governo faremos imediatamente uma auditoria profunda no sistema e convocaremos uma nova licitação e vamos repensar o transporte público da cidade de Uberlândia, porque da maneira como está, não pode continuar. É caro para o usuário e péssimo na sua qualidade de prestação de serviço. Sabemos que qualquer plano, proposta ou projeto de governo que for apresentado se não trazer de forma clara um plano a curto, médio e longo prazo pós-pandemia, seja para a retomada da economia, desenvolvimento social e principalmente a área de gestão da saúde pública, programas ou propostas que não contemplarem isso de forma clara e execuível, elas realmente não cumprirão o que precisa ser feito, principalmente que a população tenha aguardado. Eu entendo que, inicialmente, precisamos retomar o crescimento econômico no que diz respeito à geração de emprego. Aqui na cidade de Uberlândia, por uma condução muito desastrosa, diga-se de passagem, mais de mil empresas baixaram as portas, fecharam. Muitos donos de pequenos comércios, academias, restaurantes, salões de beleza e também diversos outros setores de prestação de serviço e também de comércio baixaram as portas por reincidentes fechamentos, muitos deles sem necessidade, muitos deles em momentos que sequer existiam números e os soldados que fizessem necessário esse fechamento como foi feito na cidade de Uberlândia e essa crise foi muito agravada por essa condição. Precisamos de retomar, na cidade de Uberlândia já são muitas famílias em situação de fome, precisando de cesta básica para suprirem suas necessidades básicas. Também temos um quadro agravado na saúde pública, porque com essa prioridade apenas para atendimento de casos de covid, toda a demanda que existia na saúde de cirurgias eletivas, de exames, de consultas que já estavam sendo aguardadas pelos munícipes na região pública municipal de saúde ficou muito comprometido. Então, hoje existe uma demanda reprimida gigante, que ela sempre foi grande por natureza, mas agora se agravou e muito porque houve um foco apenas no covid e no tratamento da pandemia. Então, nós precisamos de garantir que a saúde pública retome essas condições de atender essa demanda reprimida ao passo que precisamos de dar uma resposta a curto prazo para poder trazer e captar novas empresas, gerar emprego, desburocratizar, porque aqui na cidade, na prefeitura de Uberlândia, quem quer empreender vê na prefeitura hoje um obstáculo, uma barreira. E é isso que nós precisamos de desmistificar e modernizar a legislação para que a prefeitura seja um ambiente para fomentar, captar e incentivar a economia e o empreendedorismo na cidade de Uberlândia. A decisão de retomar para Uberlândia é esse protagonismo que ela sempre teve no cenário no estado de Minas e também nacional, diversificando a nossa economia, captando novas empresas, indústrias, mas também dando condições para as empresas que aqui estão empreenderem, crescerem e terem condições de permanecerem nessa crise que nós sabemos que existe, agravada e muito pela pandemia, mas que na cidade de Uberlândia ela já estava também dando alguns sinais. Então, o que nós pretendemos aqui na cidade de Uberlândia realmente é trabalhar essa retomada da economia, porque sabemos que Uberlândia precisa de voltar para essa rota que a fez ser destaque no cenário nacional. Gostaria de me dirigir a você que nos acompanha agora por essa entrevista e dizer que o nosso governo terá estabelecido em cima de quatro pilares fundamentais. Deus, família, emprego e saúde. Precisamos, como disse, priorizar a retomada do crescimento econômico com geração de emprego e renda. Os trabalhadores que hoje vivem com o fantasma do desemprego têm que ter condições de trabalho, porque só o trabalho traz dignidade, não só para o pai de família, mas para toda a família. Vamos também garantir que aqueles que já têm a sua empresa possam continuar empreendendo. E aqueles que tiveram, infelizmente, o fantasma da falência, nós iremos criar uma cooperativa de crédito para o empresário das pequenas e microempresas para que eles possam retomar as suas atividades comerciais e de prestação de serviços para que assim possa fomentar a economia de nossa cidade. A saúde pública de Uberlândia, Uberlândia, infelizmente, é a única cidade do Brasil com mais de 200 mil habitantes que não tem o SAMU. Então, nós defendemos o ingresso imediato ao SAMU com a manutenção do SEAT, que aqui existe, mas para poder pensar uma gestão mais eficiente e buscar mais recursos do governo federal. Vamos ter um tratamento prioritário com a família, porque entendo que a família é a base, é a célula mater da sociedade e uma família bem estruturada. Ela é a garantia de vivermos em uma sociedade justa, fraterna e equilibrada. Então, nós vamos, na Secretaria de Educação e em todas as áreas da Prefeitura, a ação social, trabalhar, sim, uma valorização à família, nos valores cristãos e conservadores, porque assim nós cumpriremos muito para que a nossa sociedade tenha dias melhores. E, por fim, com a grande prioridade, é buscando sempre Deus em primeiro lugar, porque cremos que o Senhor está à frente, que Ele tem nos guardado e irá nos guiar, para não só trazer a sabedoria, a força e a bênção necessária para enfrentarmos e vencermos os cenários de crise que nos aguardam, mas também trazendo justiça social e paz para todo o nosso município. Então, esses são os quatro pilares fundamentais, Deus, família, emprego e saúde. E a nossa coligação, que levará o nome daquilo que nós temos no coração, que é uma aliança por Uberlândia. No mais, eu agradeço a oportunidade e me despeço pela PII e parabenizo a iniciativa dessa entrevista, porque cumpre um papel fundamental nas eleições, fortalecendo as estruturas do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado. Entramos em contato com os demais candidatos, porém, não obtivemos retorno. Portal Amirti, de olho nas eleições 2020. Música 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 Tchau, tchau.